Eu tinha muita dificuldade na elaboração dos rótulos de produção do mercado. Eu não sabia como criar a lista de ingredientes, a lista de alérgicos, eu não sabia se tinha uma ordem ou não. Eu tava fazendo do jeito que eu achava que tava certo, e não era bem assim. Depois que eu conheci o curso Vida de Rotulagem, eu vi que eu estava totalmente fazendo errado. Eu achava que eu sabia, mas na verdade tinha muita coisa que eu não sabia mesmo. E eu me vi perdida, eu me vi muito perdida. A minha dificuldade era muito, muito grande em elaborar esses rótulos. E eu vi que eu não sabia absolutamente nada. Foi quando a Aline lançou o curso, mandou lá no grupo de WhatsApp, e eu falei, eu vou comprar. Nossa, eu achava que era uma coisa e na verdade era outra. E então assim, eu fui vendo e fui aprendendo o jeito certo de elaborar esses rótulos. E aí eu pensei, poxa, agora sim eu sei fazer. Agora eu aprendi mesmo.